Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Gretchen e se convido a ficar comigo no vídeo de hoje, onde a gente vai terminar a nossa blusa, pelo menos a parte de acabamento na parte inferior, depois a gente vai fazer a parte de acabamento no decote. Essa blusa é a peça do tamanho real do mês de janeiro aqui do canal e eu quero te convidar a se inscrever no canal se não for inscrito, compartilhar nossos vídeos nas redes sociais e se possível participar do clube dos canais, ajudando o canal cada vez mais a trazer conteúdo melhor pra vocês. Então, bora lá? Deixa o like, se inscreve e compartilha. Bom, vamos aqui. No vídeo de ontem a gente pegou essa última etapa, que foram esses squads aqui, tá? Aqui na barra da nossa blusa. Hoje eu vou fazer a parte do acabamento. Eu tô com uma sobra de fio branco. Esse aqui era um que eu tinha feito aquele ali em cima, que sobrou o que eu tô desmanchando pra fazer ele. Por quê? Porque eu não vou comprar o meu verde de linha só pra fazer acabamento. Eu tenho em casa, eu já tinha um que fazer. Tô com a minha agulha 1.25 milímetros. Deixa eu ver na minha câmera. A gente terminou essa parte aqui de baixo, pegou toda a volta desse square aqui. Se você não viu, é só procurar a trance. Eu creio esse vídeo completo na playlist de tamanho real. Tá ok? Eu vou fazer essa borda aqui da blusa inteirinha agora no acabamento. No acabamento original, essa parte da blusa e acabamento é feita em ponto baixo. Eu vou fazer uma carreira de ponto alto. Por que que eu vou fazer com ponto alto? Porque eu quero que a minha blusa fique um pouco mais comprida. Se você... Lembrando que essa blusa é de alcinha. Então, lembrando que se você tá achando que ela já tá com um tamanho legal, beleza. Não precisa aumentar mais nada. Mas é porque eu não gosto de blusa muito curta. Então, eu vou fazer a minha blusa com... Já com a... Deixando o acabamento já com a carreira de tamanho. Com um ponto alto. Tá ok? Vai ficar mais compridinha. Eu quero também deixar a parte do meu acabamento pro lado direito. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ela dessa forma. O direito vai ficar pra esse lado que eu estou. Eu vou... Eu vou em qualquer lugar. Mas, de preferência, aonde eu tenho uma emenda já. Vou colocar o fio pra lá. Pra trás do meu dedo. Vou puxar aqui, ó. Passando um ponto baixo. Deixa eu dar zoom aqui. Aproximar mais a imagem. Agora, acho que dá pra vocês verem bem. Aí, focou. Prendi com um ponto baixo. Vou fazer uma, duas, três correntinhas pra subir. Laço. Então, nessa alcinha da frente, eu vou fazer um, dois, terceiro ponto alto. Eu venho aqui exatamente na união entre uma carreira e outra. Ponto alto. Laço minha agulha. Nessa alcinha, eu faço um, dois. A receita original, gente, eu pesquisei. São dois tons de marrom. Aqui, um ponto alto. Tá? Agora, aqui eu tô pegando, eu tô prendendo o meu fio de acabamento. O meu fio do início, do final, ó. Dentro da alcinha. E vou trabalhar um ponto alto em cada alcinha. Como aqui na nossa borda inteira vai ser somente assim, as alcinhas, as casinhas desse quadro, não há diferença. É basicamente isso aqui. Ok, ó. Vou fazer. Na receita original, são dois tons de marrom. Você pode encontrar eles na circo. Um é bem clarinho. Eu vou até procurar o número, que eu tenho ele aqui em casa. E o outro é um pouquinho mais escuro. Eu vou deixar aqui embaixo, eu vou deixar lá no blog, a lista dos materiais completinha. E a sequência dos vídeos, pra você acompanhar lá. Você vir aqui pro canal pra conferir, tá? Se você veio pelo blog, muito obrigada. Fico muito feliz de ter você aqui. E vamos aqui, ok? A lista dos materiais vai estar todinha por escrito lá, com as cores originais, com o número das cores que eu usei. Tá bom? Mas você pode fazer com as cores que você preferir sempre. Tá bom? Tô falando ali, meio tupi, mas não tem problema não. Chegando aqui, ó. Dois pontos altos pra cada ponto de base. Aqui no canal você tem vídeo todos os dias. Claro que nem sempre é tamanho real, porque não tem como eu fazer. São dois canais que eu tenho. E trazer conteúdo nos dois. Em tamanho real. Além de uma questão de trabalho, muito trabalho pra um só. É uma questão também de logística, gente. Comprar fio não tá barato e eu não tenho patrocínio de ninguém. E também não posso ficar comprando linha torta e direita assim. Porque o que eu ganho do YouTube, no momento, não tá dando nem pra eu pagar a conta da internet. Pra pagar a internet. Quem paga a internet é a minha mãe. Então, vamos levar isso em consideração. E eu tô apostando numa campanha aí. Quem quiser mandar a sobra de fio pra cá, pra mim, pode mandar. Meio novelo. A gente me procura nas redes sociais. A gente conversa e pode fazer. De boi, nós não reclamam, não. Tá? Eu só tô comprando fio realmente quando tem uma peça assim como essa aqui. Uma vez por mês eu tô fazendo uma peça tamanho real. Venho aqui, prendo ponto alto. Olha, que é exatamente onde eu comecei. Onde eu comecei o score na aula. O meu score, tá? E faço pra cá, seguindo. Ok? E ponto alto. E vou fazer a minha volta inteirinha de ponto alto. Sempre assim. Dois pontos altos em cada ponto da minha base. E um ponto... Dois pontos altos no espaço. E um ponto alto em cima da união da carreira. Ok? Eu vou terminar a minha volta. Quando eu tiver com essa volta feita. Aí eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo pra finalizar. Tá bom? Eu vou terminar a volta e já cheio com vocês. Eu cheguei aqui, olha só. Fiz a base inteira dessa casa. Desse aqui, ó. De casinhas, né? Cheguei aqui nesse ponto. Aqui tá a união emenda onde era a esquina do seu sucesso. Aqui eu faço só um ponto aqui. Laço a agulha. E vou pro da frente. Tá? Não tem diferença. Tá ok? Ó. Pra ninguém ficar com dúvida. Tá bom? Vou seguir na minha carreira. Olha só. Fiz toda a minha volta com ponto alto. Como eu falei pra vocês, tá? Toda a volta feita com ponto alto. Fiz toda a volta, como eu mostrei pra vocês. Agora eu vou fazer a última etapa do acabamento, que é uma carreira de ponto baixo. Pelo menos na barra. Nesse vídeo eu vou fazer logo a parte de cima também do decote. Tá ok? Fiz todo ponto alto bonitinho, como eu falei pra vocês. Dois pontos altos no espaço. Um ponto em cima da união. E agora eu vou fazer a carreira de ponto baixo. Então, eu vou subir duas correntinhas aqui. E vou fazer um ponto baixo. Pra cada ponto da minha base. Lembrando que na peça original são tons de marrom. E eu troquei minha peça pra amarelo e branco. Porque eu gostei da combinação de cores. Achei bem alegre. Já teve gente que comentou. Ah, tá parecendo um ovo frito. Ou ainda tá fazendo um ovo cozido. Gente, eu tô nem aí. Eu amei as cores. E pra quem não sabe, o amarelo é uma das cores que ajuda a combater a depressão. Então, tem muitos significados ao amarelo. É uma cor alegre que transforma, que traz muita alegria, traz muito sol, muita felicidade. Remete à riqueza, à prosperidade. À vida também, por conta da cor, além dos raios solares e tudo mais, tá? A gente vai fazer um ponto baixo pra cada ponto de base por toda a nossa volta. Lembrando que, muito cuidado. O acabamento deve ficar pelo lado do direito. Assim como o seu score também deve estar. Então, sempre comece de forma que o crochê, que o lado direito do seu trabalho fique virado pra você. Essa é a boa dica, tá ok? Eu vou fazer toda a minha volta de ponto baixo. E volto com vocês, fazendo o acabamento aqui do decote, que vai ser com o fio amarelo, tá bom? E a gente vai fazer as alças também. Mais uma coisa. Quem quiser colocar um barradinho aqui embaixo, pode colocar o barradinho. Vai ficar muito bonito também. Mas aí fica do seu critério, do seu gosto, tá bom? Um ponto baixo pra cada ponto de base pra fazer a volta. E a nossa blusa vai estar finalizada. Nessa blusa não vão picôs, nem vão tampadinhos nenhum, tá joia? Então, eu vou lá e já volto com vocês na próxima etapa pra fazer o acabamento do decote e as alças, tá? Pra lá. Olha só, terminei aqui a parte do acabamento do ponto baixo. Minha mãe me ajudou pra terminar logo. Eu também tô gravando pra ouvir de Leide. Vou fazer o meu arremate. E agora a gente vai pro acabamento do decote, tá? Pera lá. O acabamento do decote vai ser com a cor contrastante. Ou seja, amarilho, amarelo, yellow, não sei como é que diz amarelinho em francês. E se souberem, deixem nos comentários, tá? Antes da gente fazer, eu vou fazer logo o acabamento e depois eu faço as alças. Eu vou escolher do mesmo jeito de qualquer lugar que eu for sair. A diferença é que aqui em cima do decote, ao invés de fazer ponto, uma carreira de ponto alto, eu vou fazer logo, só fazer uma carreirinha de ponto baixo. Porque eu acho que uma carreirinha de ponto baixo vai ficar perfeito aqui, eu não preciso. Por que eu vou fazer só ponto baixo? Porque aqui no decote eu tenho já pontos altos feitos. Então, se eu for colocar uma carreira de ponto alto aqui, vai ficar coisa além do que precisa. Tá? Então, vamos lá. Eu vou segurar o meu fio amarelo, o meu fio branco aqui. Vou puxar aqui, ó. Ponto baixo aqui. E vou fazer um ponto baixo pra cada ponto da minha base. Só isso, ó. E vai estar feito o acabamento da nossa blusa. Essa é a parte do acabamento da blusa da parte de cima. Somente uma carreira de pontos baixos. Se você quiser, você pode fazer uma carreira de ponto caranguejo, você pode fazer o que você preferir aqui em cima. Ou fazer uma carreira de picô. Você pode fazer ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo. Que vai ficar com um acabamento bonitinho. Eu não vou fazer assim. Não, eu vou fazer só um ponto baixo mesmo, normalmente, tá? Somente isso. E vou escondendo as pontas de linha que eu tiver aqui. Tá bom? Pra essa blusa estar finalizada, gente, foram exatamente tantos vídeos que vocês viram aí, tá? Foi um vídeo por dia que eu gravei. Foi um vídeo por dia pra executar de squares. Ok? Pra vocês estejam gostando, gente. É muito trabalho gravar os vídeos. Comprar material, gravar vídeo pra ver esse canal. Tem dias de semana, acho que eu não gravei nenhum vídeo por vídeo de lida ainda. Vou ter que gravar. Ainda bem que no vídeo de lida eu tenho sábado e domingo, eu não faço crochê. Aliás, no domingo eu não pego nem agulha. No sábado ainda eu faço. Mas no domingo eu não faço crochê de jeito nenhum. Tô fazendo aqui ponto baixo, ponto pra cada ponto da minha base. Já disseram que eu faço muito rápido. Mas, gente, se eu for fazer muito devagar, eu gravo com o celular. Meu celular descarrega e a memória enche rápido. Então, eu não tenho como gravar uma hora, meia hora, quarenta minutos de uma vez. E depois cortando. Até porque meu editor não me permite. Pra eu cortar um vídeo, eu preciso do editor especial. E meu editor não me corta vídeo, tá? Tô chegando ali. Pra mostrar pra vocês como é que a gente faz ali embaixo. Isso aqui, eu tô no ponto da... Cava. É. Tô dentro ao lado da cava. Mais uma vez, lembrando sempre que manter o direito do trabalho virado pra você. Que aí você faz os seus acabamentos virado do direito, tá? Tô chegando aqui embaixo. Rapidinho a gente chega. Chegando na cava. Então, eu vou fazer um ponto baixo, metade do primeiro ponto, metade do ponto. Aqui eu faço metade do ponto. E aqui do outro lado eu faço metade do ponto, tá? Só puxo o fio, amarro todo mundo junto. Da frente um ponto baixo. Só isso. E sigo. Somente dessa forma. Pra quem tá fazendo com o fio, Anny, é a mesma coisa, tá gente? Não tem diferença não. Tá bom? Essa também é uma opção de acabamento pra vocês, tá? Pra qualquer outra peça. Vou fazer a minha volta inteirinha com o ponto baixo dessa forma. E volto mostrando pra vocês como que faz as alças. Cheguei aqui em cima no topo do decó. Tá vendo? Eu já fiz daqui. Cheguei aqui em cima no ponto da esquina. Vou fazer dois pontos baixos, tá? Já fiz um, vou fazer só outro aqui. São só dois pontos baixos aqui dentro e eu sigo, tá ok? Vou descer todo mundo, dá uma volta todinha. E aí a gente volta já pra parte das alças. E a foto da finalização vai tá lá no blog. Tá lá no blog, também tá lá no Insta, no Face. E também na comunidade pra quem quiser conferir. Tá ok? Vamos lá. Rapidinho termina aqui. Tá quase finalizado. Olha só, meninas. Ponto baixo finalizado. Tô diante o decote, olha só. A minha blusa ficou legal. Claro, se fosse um tom sobre tom, como é no caso da peça original, também teria ficado legal. Mas pra fazer aqui, talvez não desse certo na câmera pra vocês verem os pontos, verem tudo, tá ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu tô nesse ponto aqui. A gente vai fazer aquela alça. Vou focar, ó. Melhorzinho. E já volto. Como que fica, como que é feita a alça, né? Eu vou fazer a alça do jeito que eu vou fazer. Porque a minha eu vou fazer pra amarrar em cima do ombro. Porque é uma forma de você fazer um regulador sem problema nenhum, tá ok? Fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar a minha agulha. No mesmo ponto de base, um ponto alto. Uma, duas correntinhas. E na frente, um, dois pontos altos. Eu fiz um leque. Vou virar o meu trabalho. Eu vou repetir. Uma, duas, três correntinhas. Aqui dentro, eu vou fazer novamente um, dois pontos altos. Só por cima, assim, aqui. Uma, duas correntinhas. Aqui dentro, mais um, dois pontos altos. Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais a câmera. Porque tá muito longe. Aí. Agora aqui eu faço um ponto alto no último ponto aqui do meu leque, tá? Dessa forma. Viro o meu trabalho novamente. Eu gosto de fazer alça assim. Uma, duas, três correntinhas. Laço. Aqui dentro, eu repito. Um, dois pontos altos. Uma, duas correntinhas. Mais um, dois pontos altos. Um ponto na lateral finalizando a nossa peça. Dessa forma. Tá ok? E vai ficar nessa largurinha aqui a nossa alça. Não vai ficar uma alça tão larga assim. Se você quiser uma lateral, você pode passar uma carreirinha de ponto baixo nas laterais da alça também. Pra ficar com o mesmo acalamento aqui da decote. E fica do seu gosto, tá ok? Vou fazer isso nesse ponto aqui. Vou fazer aqui do outro lado. Vou fazer das outras duas laterais da nossa alça. Aí, a minha decote da minha blusa vai... As alças vão estar finalizadas. Como eu vou ajustar as minhas alças com nozinho em cima do ombro. Eu não preciso me preocupar com relação ao comprimento a fazer. A fazer com ajustes, com ajustador nem com nada disso. O ideal para as alças é que você meça o comprimento da alça de acordo com o tamanho que você quer fazer. A sua blusa. Pra ajustador, gente. Pra usar os ajustes. Pra quem fazia ajuste. Eu me lembro que eu vinha em algum lugar que eram 40 centímetros. Você fazia uma alça com 30 e ajustava com... Vinha deixar 20 centímetros pra ajuste. Eu não sei se funciona em crochê também, tá? Então, tem que fazer esse teste. Já pras nossas alças aqui, eu aconselho que você meça nas suas. As minhas sempre são... Minhas alças sempre são entre 20 a 22. Pra ficar a alça reta. Fiz aqui. Cheguei do outro lado. Prendi. Prendo sempre com ponto baixíssimo. Pra finalizar. Pra fazer a minha alça aqui, pras minhas alças assim, quando é pra amarrar, eu sempre faço os 30 centímetros na frente, 30 na parte das costas e amarro com um nozinho no tamanho legal. Tá joia? É isso, gente. Trabalho as quatro tirinhas dessa daqui pra amarrar em cima do ombro. Eu vou fazer amarrando porque é uma forma de regular que eu acho que vai ficar legal e vai combinar bastante com o meu blusinho e vai ficar bem mais bonitinho. Tá ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Agora a gente vai partir pro próximo projeto. Eu quero tentar fazer em fevereiro. O projeto de fevereiro vai ser o vestido Anastasia Gray. Pra quem é membro do canal, membro do clube do canal, a partir da próxima semana, você já vai ter os primeiros vídeos do projeto liberado pra quem for membro do canal. E lá pra o dia 15, dia 14 de fevereiro, vem o passo a passo dele aqui no canal completo pra quem quiser conferir. Tá ok? O vídeo com a lista dos materiais do projeto do vestido Anastasia Gray já está liberado a partir de amanhã. Ou a lista dos materiais já vai estar liberado pra quem fizer parte do clube do canal. Então, se você não faz parte, vai lá participar. E em fevereiro, depois do dia 15 de fevereiro, o projeto vai estar no ar aqui pra quem quiser participar, pra quem quiser fazer. Tá ok? Lembrando que toda verba, tudo quanto for arrecadado do clube, vai vir pra compra de materiais, pra melhoria do canal, pra melhorar o nosso espaço aqui, pra trazer conteúdos. E você não tá comprando somente uma aula participando do clube do canal. Com o clube do canal, você vai participar de outros eventos. Vai ter live exclusivo pra quem for membro do clube do canal. E aí você vai ter acesso, vai ter acesso antecipado. As fotos, projetos, bastidores, lives exclusivas, tira dúvidas, tudo. Do jeito, aí você pode participar, tá ok? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E vamos fazer as nossas quatro alcinhas pra deixar no jeitinho de amarrar em cima do ombro. Tá ok? Essa é a minha medida. 30 centímetros, gente, eu acho que é um tamanho genérico. Só que pra quem vestir acima do G, tamanhos plus size, a minha dica é que você faça pelo menos uns... Bote mais um pouco, tá? Bota aí uns 35 a 38 centímetros, ok? Depende também do tamanho da cota que você quer. Tá bom? Vou fazer as minhas alças. E vocês vão ver aí as fotos amanhã. Hoje ainda, sei lá. Você já viu? Deve ter visto a foto lá no Instagram. Deve ter visto a foto na comunidade. É isso. Agora sim, bora. Tem coisa boa, muito, muita coisa boa lá. Ok? Beijo grande. Não esquece, por favor, participar. Seja gentil nos comentários. Isso ajuda bastante. Até amanhã. Nosso próximo projeto. Que vai ser uma miniatura. Com toda certeza. Beijo grande. Até amanhã. Tchau. E a lista de beijos hoje é especial. Mas, gente, é especial. De verdade. A gente terminou o nosso projeto. E eu vou mandar beijo hoje pra um monte de gente que fez parte do nosso projeto. E, gente, vocês têm noção. É muito beijo que eu tô muito feliz de ter terminado. O restante da foto vai tá lá. Já tá lá no Instagram. Já tá lá no Facebook. Pode conferir lá. Também tá na comunidade aqui do canal. E eu amo. Olha, ficou muito. Minha luz ficou muito cuti, cuti, cuti. Vamos lá pra listinha de beijos que eu tenho pra vocês de hoje. O primeiro beijo vai pra minha grande amiga VGV Santos. Ivani Alves. Cota Bordado Crochê. Célia Penha. Célia Beijinhos pra você. Pra minha amiga Célia Silva também. Ela tem um canal aqui no YouTube de notícias. Pra Sônia Regina. Pra Rosileide Maria. Pra Jani Melo. Pra Maria Santos. Beijo, Maria. Beijo na família. Ana Célia. Rose Gomes. Rose, eu não podia deixar de mandar seu beijo. Olha. Milhões de beijos pra você, Rose. Pra Dona Maria da Silva. Ela que sempre me manda grandes ideias. E é mãe de um grande amigo. Beijo, João. Filho dela. No caso, filho dela. Beijo também pra você. Pra irmã dela. Pra Dona Norma Linhares. Que é a irmã da Dona Maria. Beijo pra Dona... Pra Senhora Rosa Ortega. Ela é de Guadalajara. Ela é mãe de um grande amigo meu também. Besitos para tu e todo o México. Beijo pra Dona Francisca. Mãe do Marcos Marquito. Que foi meu colega do curso de fotografia. A gente fez um curso de fotografia alguns anos atrás. E tanto o João como o Marquinhos foram meus colegas de curso. Eu era uma turma gigantesca. Beijo pra minha professora, pra Ana Paula. Beijo, Ana Paula. Sei que você também me seja inscrita no canal. Não sei se você faz curso, mas ó. Beijo pra você. Eu sei que também é inscrito no canal. Beijos pra Micaela. Micaela Góes, da Bahia. Foi ela quem comprou o vestido roxo uva. E foi. Ela foi minha colega também do curso de fotografia. Tá me devendo a foto. Mas ela disse que fotógrafa. Ninguém tira foto boa de fotógrafa. Não sei por que é. E geralmente assim. A gente faz foto maravilhosas. Os outros. A gente nunca fica tão boa. Beijos pra Mila Miloca. Minha grande amiga. Faz tempo que eu não falo com a Mila. Ela me mandou pedir pra mandar beijo. Lá no Facebook. Também no Instagram. E beijo, gente. Esse último beijo é especial. Que é pra uma moça. Chamada Déucia França. E Déucia é minha prima. E quando eu coloquei a foto da blusa pra votação lá no Face. É que ela não sabe nem pegar no agulho de crochê. Mas ela vota em todos os projetos que eu coloco pra votação. E me manda ideia de projeto. Me manda ideia de vídeo. E prima. A blusa tá pronta. A gente tá vestindo quase o mesmo número. Só você aparecer. Prova a blusa. Diz se você gostou que a gente acerta o preço. Tá joia? Tão vendo também. Não tem problema nenhum. Desapego de tudo. Mas é isso aí, gente. O vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado da nossa blusa. Ficou muito bonita. Como vocês viram aí. Eu queria poder fazer melhor do que isso. Mas eu acho que melhor do que isso não dá. Vocês sabem que o canal é feito dentro das limitações. Dentro do que a gente pode fazer. Eu acho que pra fazer mais do que isso. Só se eu apelasse pra outra. Pra terceirizar serviços. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer isso certinho. Do jeito que dá pra ser feito. E é isso. Quem quiser, por favor, se inscreve no Clube dos Canais. Se inscreve que o Projeto de Fevereiro já está disponível. Eu só reforçando. O Projeto de Fevereiro já está disponível pra quem é membro do Clube dos Canais. Então é isso aí. Vamos lá. E a partir de Fevereiro, depois de 15 de Fevereiro, o Projeto de Fevereiro já vai começar a vir. Pra lá, aqui pro canal. Pra o Projeto de Fevereiro, que é o vídeo da Anastácia Gray. Tá joia? Muito obrigada pela sua companhia nesse nosso projetinho. Eu fico muito feliz de ter tido você aqui comigo nesses dias todos. E é isso. Fica com a gente que amanhã tem projeto novo nesse canal. Porque aqui é assim. Termina um, começa outro. A gente não tem que se fazer isso. Fecha grande. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.